Voltei. A minha comida vai demorar uns minutos pra esquentar, então enquanto ela esquenta, a gente conversa. E agora nós temos as rotas que a gente fez. Eu peguei a arma, eu enganei os Routes pra chegar no escritório, a maioria fez isso. A gente trabalhou juntos pra se soltar. Liguei pro Dante, fugi do escritório, os policiais invadem o hotel, beleza. Eu corri pra porta e a Michelle foi baleada no fogo cruzado. Nossa, tinha uma chance de seguir no mesmo caminho e acontecer outra coisa. Tá bom. Na escolha entre a Michelle ou a Zoe ser libertada e ir pra fora, eu escolhi que a Michelle saia, ia pro hospital. Fiz as pazes com ela, que eu, na verdade, eu nunca briguei, né? Entrei na discussão sobre a pizza. Fui usada de escudo humano, mas ambas as decisões levavam a esse destino. Voltei em segurança com o Dale e o Vince, que sou eu, o Jim, meu papai e a Zoe permaneceram. Existem outros três desfechos possíveis pra quem fica lá dentro. Eu acho, Chate, que o fez as pazes foi só 23% porque o resto das pessoas desconfiaram da Michelle. Quer ver? Vamos lá, ó. Eu conquistei ela com o pudim, eu fiquei distraída. Puta, lavei a louça e vai ficar distraída? Tá bom. Eu fiz o pudim, coloquei a Zoe pra dormir, consolei a Zoe. É, eu podia ter colocado mais medo na Zoe, mas eu consolei ela. Ficamos tranquilos na varanda. Eu beijei ela, 41% beija ela. Ela atende a ligação. Eu deixei ela concluir a ligação, 73% fizeram isso. Eu confrontei ela, isso aqui é inevitável. E eu acreditei nela. Ah, é da hora, tem 47% das pessoas que fizeram isso. Eu já tava perdendo a esperança no mundo. Olha os outros desfechos possíveis aqui, ó. É, galerinha, podia ter dado merda, né? Eu matei o Dale com orgulho. Mano, eu não acho que existe um bom desfecho pro Dale tá morto. Eu não acho que isso gera um bom desfecho na história. Eu acho que se a gente quer cobrar justiça, a gente precisa ser justo também. É um bando de infrator juvenil de merda. Eles tem que ir pra cadeia. Não tomar tiro de sniper na cabeça. Nesse caso específico que a gente tá falando aqui, né? Não tô falando de todos os casos abrangentes. Mas é isso. Ele tem que ficar preso pelo que ele fez. E é isso. Vamos lá. Vamos entrar no próximo capítulo. Aí quando minha comida esquentar bonitinho, eu pauso, tá? Minha comida tá esquentando, então dá pra enjogar um pouquinho. Até porque quem tá com o objeto do delegado é o Jay. Você vai buscar o 100%? Não sei. Eu tô gostando bastante do jogo. Vamos ver se eu vou querer descobrir as outras rotas. Esse capítulo contém imagens de suicídio que podem ser perturbadoras para algumas pessoas. A decisão de jogar ou não fica a critério dos jogadores. Você também tem a opção de pular essa cena completamente, determinando automaticamente um resultado positivo. Eu vou deixar o alerta de gatilho aqui. Porém, eu, Gabriela, queria muito jogar com essa cena. Porque eu queria muito saber como é o decorrer da história. Então, se você tem um puta de um gatilho com isso, você pode fazer uma coisa. Você pode dar pop-out no chat. Existe um botãozinho que você joga o chat por uma janelinha separada. Vai fazer outras coisas. E eu peço pro chat avisar quando a cena de suicídio e tudo isso já estiver acabado. Pode ser? Então, você pode dar pop-out no chat, fechar a live e ficar só com o chat aberto. E aí, quando a gente passar por essa cena, eu peço pro chat avisar. Então, eu quero jogar com a cena porque eu gostaria muito de ver o jogo como ele foi feito. 30 de maio de 1998. Do que ele estava falando, hein? Que livro preto? Ele só estava mexendo com a sua cabeça, Daniel. Pra poderem atirar. Puta que pariu. Eu juro que eu nunca cheguei tão perto de me cagar. Olha só, foi por pouco, eu sei. Mas você tem que relaxar. Eu acredito que ela está acordada. Eu não estou com sono. Beleza. Não é culpa dela. Nenhuma criança consegue dormir com o barulho de ti. Nossa, e a Zoe ia ver o Dale morto, né? Você falou que eram bombinhas. É muito traumatizante. Não é uma situação pra rir, mas eu tive que dar uma risadinha. Já encontrou meu livro? Vai tomar no cu. Mano, vontade de falar um não, seu imbecil. Mas ele é o xerife. Ele é quem pode tirar a gente daqui. Então eu vou lançar um Já Procurei. O não, seu imbecil. Ele é o xerife, entendeu? Ele é quem vai tentar me tirar daqui de dentro com vida. Se eu mandar o seu imbecil, eu tenho medo de que eu possa me arrepender. Eu tenho medo genuíno de que eu possa me arrepender dessa decisão depois. Te falei, não tá aqui. Escute. Sua esposa saiu da cirurgia. Ela tá bem. Mas eu preciso daquele livro agora. Tá fazendo o que aqui? Dá um tempo pro cara. Ele salvou a minha vida lá. Ele ajudou a gente. Não quer dizer que vai ajudar de novo. Ó, eu não tô falando pra gente desistir. Mas o que a gente vai fazer agora, hein? Sem helicóptero? O filho da puta do Romero não tá nem aí se a gente tá viva ou morto? Eu já nem sei mais. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Eu tava com as mãos fora. Não faz mais isso, jogo. Caralho, que susto. Não aponta essa coisa pra mim. Senhora, isso aqui é uma operação. Eita. Puta merda. Por favor, os meus meninos estão lá. E eles não roubariam minha casa sem que você soubesse? Mesmo assim. Se quiser que eles saiam, me deixa entrar. Central, aguarde. Nós temos um problema aqui. Com licença, gente. Ah, xerife. Cheryl. Não faz eu me arrepender disso. Ah, caralho. Caralho. Abre logo antes que ele mude de ideia, anda. Nossa, que terrível seria se ela chegasse com um filho morto. Ou, falando a verdade, se ela chegasse com um filho morto, ela teria causado um caos aqui. Teria sido uma putaria. Eu tô contente pela minha decisão do moleque estar vivo, tá? Deixa comigo. Não vou deixar, não. Oi, mãe. Oi, mamãe. Oi, queridos. Paul. O Cheryl. Eu espero que esteja aqui pra botar juízo na cabeça dos seus filhos. Por acaso vocês são amigos? É uma longa história. E como foi que tudo acabou virando essa merda monumental? O Romero. Ele tentou entrar aqui, a gente pediu um helicóptero. Ele atraiu a gente pra fora e atirou no Dale. Eu juro que poderia matar aquele canalha. Quer falar alguma coisa? Não. Fala. Como meus filhos estão te tratando? Estão descontrolados. É uma piada? Nada reclamar. Mano, eu tenho uma vontade de responder o é uma piada, mas eu acho melhor eu não reclamar, né? Eu amo minha vida. Hashtag eu amo minha vida. Nada reclamar, não. Tô legal. Hashtag eu amo minha vida. Tudo bem. Vamos sobreviver. Estamos bem? Não sei se acredito nisso. Qual o seu nome? Vince. Ele é um pai de família. Tá enchendo desde o começo. Pegando nossas armas. Pai de família, né? Entendi. Você deve achar que meus meninos são os monstros. Mas situações extremas criam homens desesperados. Eles estão assustados, assim como você e eu. Então é o seguinte. Você me ajuda a cuidar da minha família e eu te ajudo a cuidar da sua. Fechado? Avisar sobre o pager. Eu tô afim de avisar sobre o pager porque eu achei o xerife um bundão. Filha da puta. Mas se eu avisar, os moleques vão saber que eu tava mandando mensagem pro xerife. Eu vou avisar. Vou avisar sobre... Puta. Eu vou avisar sobre o pager. Eu vou avisar porque esse xerife é um corrupto de merda. Foda-se. Eu quero saber o que tem no livro. Vai se fuder. Eu quero saber o que esse merdola do xerife tá escondendo. Vamos lá. Vamos encontrar a porra do livro. Tá bom. Olha. O xerife... Ele me deu uma coisa. Um pager. Ele o quê? Ele quer aquele livro que ele falou. Diz que se eu não consegui... Eu tô trabalhando com a polícia. Pera. Vai com calma. Não, 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 não. Pode largar ele agora mesmo. Eu dei minha palavra. Qual o mandado da mamãe? Então Dante tenta convencer você a ajudar, mas você trai ele? Por quê? Os policiais são corruptos. Vocês não são monstros. Sobrevivência. Minha família. Minha família, ué. Se bem que os policiais são corruptos é uma ótima resposta, né? Mas minha família é melhor. Eu sou um homem de família. Eu sou um homem 100% amo minha família. Hashtag amo a vida. Hashtag amo minha família. Eu gosto que os chats são pessoas de família também. Eu não tô nem aí pra quem vocês roubaram. Minha família é tudo o que me importa. Então eu e você temos uma coisa em comum. Tyler, vamos conversar sozinhos. O imbecil do Dante acha que eu tô ajudando ele. Dale, Jay, não se preocupem. Vou tirar vocês daqui. Ou essa mãe é uma mãe, hein? O Dante acha que eu vim aqui resolver o problema pra ele. Mas não temos muito tempo pra deixar ele cair. Não é nada, vou ficar bem. Quer dizer, se essa sua aposta der certo. A gente já não tava frito o suficiente. A gente ia se esconder até o Romero cansar de andar em círculos. E do nada, metade do departamento do xerife apareceu lá fora. Eu tô improvisando, pai. E como é o plano resenso? Você disse que o Dante ligou pra falar com o helicóptero. Eu não confio nos votes e eu não acho que dos males o menor. Eu tô improvisando. Eu pedi pra tirar a gente do país. Eu tô fazendo a minha, mano. Ou eu acho que o véio tá passando meio mal. O véio tá com câncer, galera. Um helicóptero? Acha que ele tem um na garagem? Eu tô decidindo conforme tudo acontece. Então, se você tiver alguma ideia... Por que se convenceu a vir pela Rota 66? A gente podia ter ido pro Utah. Só tem mórmons e saula. Papai? É, filhota. Tenta dormir. Papai, parece que você tá com medo. Parece? Não tô sentindo isso. Como você se sente? Eu tô com medo. Pronto pra agir? Cansado? Ainda bem que tenho você. Ainda bem que tenho você. É a melhor resposta de todas. Não existe resposta melhor que essa. É uma criança de seis anos de idade. Ainda bem que eu tenho você. Nossa, que vontade de chorar que deu. Seja o pai que vocês não tiveram, chat. Oi? Oi? Peraí. A gente vai levar eles? Assim é mais seguro. Bom, eu falei isso, mas... A culpa é minha se você é ingênuo. Para, 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 para. Escuta. Se isso continuar até de manhã, a polícia estadual vai aparecer. Talvez até o FBI. E nós dois sabemos que eles no seu território é a última coisa que você... Eu consigo aguentar. Me liga quando estiver pronto. É. O que é isso no seu bolso? É... Só um livro. Sobre pássaros. Algum tipo de esconderijo. Querido, onde pegou isso? Esse livro era do xerife. Eu... Eu achei que... Tinha alguma coisa nele. Será que caiu em algum lugar? Eu... Sei lá. Não olhei para ele desde que a gente chegou no hotel. Deve estar na caminhonete lá atrás. Mas o Romero tem um atirador na colina. Ele vai. Eu? Tamo junto nessa, pai de família. E Jay, você também. Qualquer gracinha, faça o que for preciso. Mano, que mãe arrombada. Não é à toa que as crianças é assim, né? Uma semana antes. Eita, vai mostrar. Eu acho a história do Jay. Antes de começar... Posso pegar meu escondidinho de carne? Eu tô morrendo de fome. Ele já deve ter esquentado. Eu já volto. É bem rapidosa. A gente vai começar a história do Jay. A gente vai ver o que a mãe dele... O que a mãe dele é essa puta? 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 Isso aqui parece meio merda, mas é comida congelada. Não acho que posso exigir muito. Vamos, Dali? Peraí, deixa eu me endireitar. Vamos, ok. Nós vai ter que... Peguei meu garfo. Nós vai ter que descobrir o que fez essa família ficar desse jeito. E eu acredito que seja essa mãe arrombada aí. Finalmente, o caçador está de volta. Peguei alguns coelhos. Foda-se. Eu prometi para a mãe que a gente ia consertar o telhado. Ele não vai aguentar outra tempestade. Vai. Faz alguma coisa útil. Já trocamos a maioria das ripas. Preciso que faça mais algumas. Acha que dá conta? Já fiz isso antes. É pinho. Fácil de serrar e fácil de estragar. Então não fode, moleque. Não vou. E aí, irmão. Tipo de madeira, se tem aí. Pinho. Puta, pinho é madeira dura ou é madeira mole? Cadê os entendedores de pinho? Pinho é uma madeira dura ou é uma madeira mole? Mole. Mole. Pinho é uma madeira mole. Então é madeira mole. Se o chat disse que pinho é uma madeira mole... Não é madeira dura, então... Não é madeira dura, então... Quer dizer que é madeira mole? É, acho que sim. Você ouviu, Tyler? Ele não consegue levantar. O que? Você caiu nessa direitinho. Olha a cara dele. Olha a cara dele. Eu vou dar o troco. Não sei o que significa dar o troco. Tem insultá-los. Opa. Mas eu quero dar o troco. Eu não sei exatamente o que significa dar o troco aí. Aí o jogo que... Decida. Quase esqueci. Mas tem uma coisa pra você. É? Já devia saber. Eu ensinei essa merda pra ele. É. Aí. Quer ficar chapado? Não. Ainda tenho muita coisa pra fazer. Na moral. Na moral, brother. Não, 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 não. Devolve, devolve. Não, você não vai usar drogas. Principalmente essa merda aí. Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai usar drogas. Eita, eu não conseguiria segurar ele se eu tivesse doidaço, chapadasco. Aí, ó. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Olha, vejam só. Espero não estar atrapalhando a diversão. Pai. E aí? Não vai abraçar o seu velho? Ah, merda. Acabou a festa. Ei, moleques. Acho que já acabaram o telhado, né? Já que vocês estão aí rindo feito menininha. Olha você mesmo. Tá ficando muito bom. O quê? Você que fez isso? Eu que fiz isso? Não sei. Não sei como responder esse tipo de pergunta. Mas considerando que até agora eu tenho sido bem passiva, eu vou ficar em silêncio. Eita, ele me deu crédito. Você não é lá muito habilidoso, mas é melhor que seus irmãos. Mais rápido também, eu aposto. A gente ia acabar mais rápido se você ajudasse. Fui resolver umas coisas. E dessa vez perdeu quanto? Vamos, Jay. Você não tá velho demais pra uma surra, Tyler? Faça e deixe ele em paz. Faz o favor a si mesmo, filho. Sai da frente. Quando o meu pai tirava o relógio do bolso, era porque ele ia me dar uma surra que eu não ia esquecer tão cedo. Segura isso. Eu tava comendo. Não que eu quisesse segurar o relógio também. Aham. Pelo amor de Deus. Por que tão brigando dessa vez? Nada. Só elogiando os moleques pelo bom trabalho. Aham. Eu não ouvi você chegando. Por quê? Você ia estender um tapete vermelho? Pra você sair pisando com essas botas imundas, a última coisa que eu preciso é limpar outra bagunça sua. Então, alguém pode me dizer qual é o problema dessa vez? Jay? Por que eu? Eu vou mudar de assunto. É só uma passiva quietinha. Vou deixar isso aí e vou deixar baixo. Se o chat quiser falar, o problema é do chat. Eu vou ficar quietinha. Eu vou ficar quietinha. Perdi o apetite. Jay, leva esses coelhos lá pra dentro. Eu limpo eles depois. Já estamos indo. Vou pegar alguma coisa pra beber. Peraí, Jay. Não vai fazer ações rápidas agora. Tô terminando de botar minha panelinha no cantinho ali. Tô terminando de botar minha panelinha no cantinho ali. Parece bom. Dá pra ver que essa casa é bem cuidada. É o agiota? Posso ajudar? Eu vou mandar um posso ajudar, porque apesar de eu estar com medo, eu ainda sou educada. É tipo, brother, o que você tá fazendo aqui dentro? Posso ajudar? Posso ajudar com alguma coisa, senhor? Isso é música para os meus ouvidos. Com certeza você pode. Deixa eu adivinhar. Você é muito jovem pra ser o Dale. E o Tyler é mais alto pelo que eu ouvi dizer. Então, você deve ser o Jay. Eu fui enviado com uma requisição. Uma o quê? O seu pai tá em casa? Eu não conheço você. Faz dias que não. Ele acabou de sair. Ele acabou de sair de casa, ele. Que situaçãozinha, né? Ele tava. Mas você chegou tarde. Ai, droga. É uma pena. Porque os meus chefes são muito insistentes. Me mandaram pra receber um adiantamento. O seu cinzeiro? Você vai fumar essa merda? Pelo menos não joga cinza no chão, seu porco. Eu vou deixar ele ficar dentro, Chate, porque eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Eu não sei quem ele é, o que ele vai fazer, mas eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Fiquei curiosa. Acendou no fogão o corno. Esse é um problema dele, né? Do meu pai. Ou o pai dos moleques é um apostadorzinho de merda que fodeu a família e o agiota veio cobrar nós. Vai tomar no cu, né? Que velho arrombado, desgraçado. Não tenho nada a ver com isso. É problema dele. Sim, mas são os pecados dos pais que eu receio. Interessante. É só isso? Esse relógio parece uma peça de colecionador. É seu? Não. Ele não vale muito. Talvez possamos chegar a um acordo. Se me der o relógio, eu posso conversar com os meus chefes e explicar a situação. Considere isso um gesto de boa vontade. E aí, combinado? Putz. Mano, é o relógio do pai. Eu tenho a sensação de que eu vou apanhar se eu entregar esse relógio. Mas ao mesmo tempo, eu entregar esse relógio não vai resolver nenhuma situação. Não sei se eu fico ou se eu entrego, hein? Eu vou deixar o chat decidir. Foi difícil, foi? No fim das contas, talvez você não seja mais uma fruta podre. Jay, esqueci meu maldito relógio. Ei! Eu não tenho nada a ver. Eu não vou me meter, não. Eu não vou parar de me encher o saco. Agora cai fora da minha propriedade. Ele levou o relógio. Putz, eu vou apanhar porque ele levou o relógio e eu acertei. Você deixou aquele bosta intimidar você? Na sua própria casa? Qual é o seu problema? Desculpa. Desculpa? Como assim? Jay, cadê o relógio? Eu dei pra ele. Eu tentei ajudar. Eu vou falar a verdade. Eu quero que ele se podre e se foda. Véio de merda. Ele queria a grana. Jay. Pra uma dívida de jogo. Ele falou que a gente vai ter problema se não pagar. Pelo amor de Deus, Bear. Quanto? Eu vou cuidar disso. Como? Fugindo? Bear, tô falando com você. Já disse, não é problema seu. Mas eu vou ter que limpar a bagunça como sempre. Se você não tem nada pra oferecer além de problemas, por que ainda volta pra casa? Até quando não temos nada, ele tira da gente. Tá tudo bem, mãe. Tá tudo bem. Puta merda. Meu Deus do céu. Por que ele não tá apagando as luzes? Porque ele tá cagando e andando. É por isso. O xerife mandou, opa, só ali agora. Foi mal. Eu tô ótimo. Ei, onde você tava sentado? Em todo lugar. Você olha na cabine e eu olho na caçamba? Entre os assentos, sob o assento, no porta-luvas. Vamos olhar entre os assentos? Eu acho muito difícil estar no porta-luva. Porque o porta-luva, ele precisaria abrir e colocar lá dentro. Pode estar embaixo do assento ou entre os assentos? Entre os assentos pode ser porque pode ter caído do bolso dele atrás, sabe? Ele tava com o livro, o livro pode ter dado uma abrida e ter caído do bolso dele? Então, eu acho que entre os assentos é a melhor opção. Opa! Vamos, então. É que a gente se envolveu nessa merda. Você, eu, o xerife, minha família. Se soubesse o que eu vi nessas últimas semanas, tá tudo tão ferrado. Você não pode ir embora, você não é mal, deve ser difícil, você faz parte do problema. Deve ser difícil é uma resposta um pouco mais empática. E tem o você não é mal. Eu gosto do deve ser difícil, eu acho que é uma resposta mais empática. Mas o você não é mal também não é uma resposta ruim. Mas você não é mal. Você parece um cara legal. Como você ia saber? Você é sensível, inteligente, sabe o que é certo e errado. Não sou tão inteligente. Eu vou acabar na cadeia. Você já pensou em alguma coisa que queria fazer, mas sabia que era idiota demais pra realmente fazer? Claro. Eu era mecânico de aeronaves. Consertava 747s, Cessnas pequenos. Mas quando eu era criança, eu queria pilotar, eu não queria consertar. Mas o que eu queria mesmo era ser instrutor de voo. Por que não virou um? A vida? A vida é uma boa resposta. Acho que é a vida. A vida foi difícil. É a resposta mais honesta também. A resposta que mais condiz com o que aconteceu com ele também. Acho que a vida seguiu. Eu envelheci. Outras coisas ficaram mais importantes. Mas vendo como as coisas terminaram... Acho que eu devia ter tentado. Eu sempre quis ser um guarda florestal. Eu queria ir até aquele lugar que tem geyser. Como que é o nome mesmo? Yellowstone. É, esse mesmo. Ver aquela coisa jorrando pro alto, deve ser legal. Quer saber? Vamos sair dessa vivos. Depois a gente pensa o que faz da vida. É melhor a gente voltar. Você já foi casado? Claro, com a mãe do vice. Eu também. Ela me deixou. Disse que eu bebia demais. Espera, é isso? O bar da Sharon? Você não passou por aqui há uns 15, 20 anos? Falando que era um vendedor ambulante naquela época? Eu tô avisando. Pare com isso. Oxê. Aí, conseguimos. Que isso? Olha só pra vocês. As verdadeiras Thelma e Louise. Nossa senhora. O que é tudo isso? Eu vou ficar em silêncio. Eu vou falar como se eu não soubesse o que tem ali dentro. Porque se souberem que eu li, eu tô fodida. Afinal, eu sei que o xerife é um... É um... Como é que é o nome? Um corrupto? Então, assim, ó. Quem sabe que eu abri só o Jay. E o Jay é gente boa, ó. O que é isso? Não sei. Não sei o que é isso. Eu vou lá saber de alguma coisa? Não sei, não. Não acredito que ele anotou tudo. Deixa eu falar com o xerife de novo. Eu sei. Eu tô aqui dentro. Dante, é a Sharon. Seu informantezinho de merda traiu você. Tô com o seu livrinho preto aqui. E vou adorar mandar umas páginas pro canal 10. A menos que você me traga aquele ônibus em 30 minutos. Quanto tempo até o FBI chegar? Menos de uma hora. Tá legal, Sharon. Você venceu. Tem certeza? A gente pode esperar eles saírem. Traz a porra do ônibus. Você não devia ter vindo. É perigoso. Esses policiais. Eles atiram primeiro e perguntam depois. Provagem. A gente já sabia que era riscado. Não vou deixando você enfrentar ele. Tomara que ela continue dormindo. Mano, vai dar uma merda. Não deve demorar muito mais. O que a gente vai fazer... Como você está... Sobre a Michelle? Preocupado, sei lá. Ela vai ficar bem. Ela está no hospital agora. Vamos cuidar dela. Olha, eu culpei ela por tudo que aconteceu comigo. Eu não culpei, não. Pelas coisas que ela disse depois do acidente. Por me incentivar a trabalhar com rações. Ah. Mas ela só estava querendo me ajudar. Foi um ano difícil, Vince. Com certeza foi difícil para ela também. Eu sei o que eu vou fazer com aqueles papéis que ela queria que eu assinasse. Assim que a gente sair daqui. É? Eu vou processar a companhia aérea ou eu vou pegar o dinheiro? Puta. Será que eu processo? Ele falou que o dinheiro não paga nem um ano de aluguel. Então não é tanto dinheiro assim. Eu vou processar a companhia aérea. Se fosse um dinheiro tipo life changer, assim, sabe? Que eles mudassem completamente de vida. Eu pegaria o dinheiro, mas não é. Eu vou processar essa porra dessa companhia aérea. Eu vou provar que não foi minha responsabilidade o acidente. Eu sei por que ela pensava assim, mas eu vou contratar um advogado e tirar até o último centavo daqueles cretinos. Hoje no carro eu só estava provocando você. Mesmo? Você estava certa. Não importa nem se eu vou ganhar. Só não vou aceitar isso numa boa. Então eu estou orgulhoso, filho. Acho que o ônibus já deve estar chegando. A gente não vai mais voltar? Espere, Vince. É, vai. Se não conseguirmos... Como assim não conseguirmos? Ah, céus. Não temos mais como voltar. É o seguinte. Meu câncer... Não é tão grave quanto eu fiz parecer. Na verdade... Ele não existe. Eu inventei. O quê? Há um ano, meu melhor amigo, Tony, morreu. E de repente, eu estava sozinho no mundo. Meu irmão já tinha morrido. Eu não tinha mais ninguém. Só você. Mas depois de tudo que eu fiz, o jeito que eu te abandonei, eu sabia que não me deixaria voltar para a sua vida. A menos que... Acredite em mim, Vince. Foi por uma boa causa. Meu Deus, eu não sei como responder. Eu não achei que você se importava. Eu vou na última. Eu não achei que você se importava. Porque eu acho as duas primeiras muito agressivas. que eu acho que são respostas que podem... Sei lá. Não gosto de como ela soa. Você fez tudo isso só para eu te aceitar de volta na minha vida? Ela soa ruim igual. Você queria? Acho que não. Mas e agora, filho? Você pode me dar outra chance? Porra, não. Eu não vou... Olha a situação que a gente está. Não, calma lá. Eu não vou chutar o velho nessa situação que a gente está aqui. Eu não vou chutar o velho. Isso aí é uma conversa que se tem mais tarde. Que se fala... Porra, pai. Não dá para morar com você também. Vamos com calma. Sei lá. Acha outra casa para morar aqui na cidade. Não sei. Mas isso não é uma conversa que tem que ser usada agora, não. Não é uma conversa que tem que ser feita agora. Está maluco. Sem acreditar em idosos por agora. Para o bem ou para o mal. Se tivesse me perguntado ontem, eu teria dito não. Isso. Mas depois dessa noite... Sei que sou uma pessoa horrível. As pessoas mudam, pai. Só promete que não vai mais mentir para mim. Tem minha palavra. Tá bom. É, oi. A Jéssica está aí? Ele vai ligar para a Jéssica não ir fudendo. É, o Dale. Dale Holt. Não. Aquele que foi pego furtando. É, isso, sou eu. Então, eu vi você trabalhando naquela loja de bebidas algumas vezes. E tem aquele bar lá perto com a mesa de bilhar, sabe? E eu estava pensando se... Você não está afim de ir lá comigo? Beleza. Mano, a Mina não tinha nem ideia de quem era ele. Começa por aí. É, xerife corrupto. Por que o chassi está tão baixo? Saíram da frente. Meu Deus. Minha filha! Ônibus a pé. Repetindo, ônibus a pé. Meu Deus do céu! Uma semana antes, no Churrock County. Está dormindo pelado? Excelente escolha. Ótima decisão para dormir. Confortável. Prático. Ah, sai daqui. Pai? Está machucado? Preciso que você me leve para o hospital. Vá se vestir. Relaxa, pai. Eu te levo lá. Que merda, hein? Por que pedem tudo para o coitado do Jay? Porque é o único ser humano, né? Eu entendo o que você contou para a sua mãe sobre a dívida. Mas você deixou ela nervosa e preocupada. Eu só queria fazer a coisa certa. Eu sei, filho. Mas às vezes fazer a coisa certa é fazer a coisa errada. Você vai entender isso um dia. Ela achava que podia dar um jeito em mim, sabe? Todas elas acham. Tudo o que ela queria era um homem bom que a amasse. Ninguém quer ficar sozinho. Muito menos a sua mãe. Então, quando uma mulher dessas diz que quer ver você longe. Bom, você começa a pensar que ela deve estar certa. Talvez a família não precise mais de mim. Ela não falou sério. Eu preciso de você. São os jogos. Você nunca está aqui mesmo. São os jogos. Eu acho que é a melhor coisa a falar. Porque o você nunca está aqui mesmo é de uma grosseria absurda. Eu preciso de você é foda. Porque não precisa, não. Ela não falou sério. Ela falou sério, sim. Ela sempre falou sério. Eu acho que são os jogos a resposta mais honesta e a que pode entregar um resultado mais perto aí do desejado. Até eu sei quando é hora de parar. Tem que largar isso. Eu tentei, filho. Mas quando você começa a ganhar, não quer parar mais. Vira aqui. Mas o hospital fica pra lá. A gente não vai pro hospital. Faz a curva. Eu vou apanhar. Como você machucou o ombro, pai? Você é diferente. Eu posso conversar com você, filho. Confiar em você. Meu Deus. Eu acho que o velho vai se matar. Por que a gente parou aqui? Me ajuda a tirar essa louva daqui. Tá pesado. Pai. O que tem aqui dentro? Ele não vai se matar, não. Ele matou alguém. Pegou? Agora puxa. Continua puxando. Vai! Meu... Ele tá morto? Você tem que me ouvir. Ele tava com o relógio do meu pai. Eu tentei pegar de volta, mas esse filho da puta, teimoso, não deixou. O relógio, chate. Eu bati nele muito forte. Ele caiu e bateu a cabeça. Eu não queria matar ele. Eu só perdi o controle. Vocês que escolheram entregar o relógio. E aí, hein? Quem votou pra entregar o relógio? Ele tá morto porque você matou ele. Não! Era ele ou eu. Eu tava protegendo vocês. Do nada a dublagem ficou baixinha. Aê. Mas não dá pra desistir agora. Por favor, filho. Por mim. Que maravilha. Enterrar um corpinho? Se você desce o relógio, a gente teria mais tempo pra apagar. Com juros. Esses caras são uns tubarões. Eles sentem o cheiro de sangue. E engolem você inteiro. Não devia ter dado relógio pra ele. Esse não é qualquer relógio, filho. Eu já disse. Ele era do meu velho pai. Um dia, ele vai ser seu. Vai conferir se ainda tá com ele. Eu não sei se consigo fazer isso, pai. Foi você quem perdeu. Agora, você vai pegar de volta. Basculha ele. Que maravilha! Bolso das calças, pulsos, bolsos dentro da jaqueta. No pulso não vai estar, porque ele tava com outro relógio no pulso dele. Pode ser no bolso da calça e no bolso da jaqueta. Eu não lembro onde ele guardou. Eu não vi. Mas imagino que tenha sido no das calças, viu? Imagino que tenha guardado no bolso das calças. O chat tá indo no da jaqueta. Eu acho que tá no da calça. Bolso 1 ou bolso 2? Vamos vasculhar o bolso 1 ou bolso 2? Vamos no bolso 2. Ele ainda tá quente. Ele vai esfriar logo. Continua procurando. Que maravilha! Tem um bolso na jaqueta, mas tem os bolsos das calças. Eu confio que tá no bolso das calças. Agora, em qual bolso? Foda, né? Então, eu acho que é pra esse mano tá vivo, mano. Mano. É pra esse mano tá vivo. Não é muito, mas é melhor que nada. Ele tinha uma família. Eu também. Mesmo assim, ele veio atrás de mim. Achou o relógio? Não tá aqui. Olhou nos bolsos do casaco? Ah, e tem mais um bolso de casaco. Tá aí. Achei. Ótimo. Pai, e o que a gente faz agora? Ele tá morto. Mano, eu acho que esse cara pode tá vivo. Não deve demorar muito o corpo esfriar depois de morto, mano. Jay, presta atenção. Ninguém pode achar ele. Se a gente não fizer isso, as pessoas pra quem ele trabalha. Por favor, eu não tô pedindo por mim. Pensa na sua mãe, nos seus irmãos. Você é o único em quem eu posso confiar. Pega a pá. Não. Eu não vou ser cúmplice, não. Eu já trouxe ele aqui sem eu saber que eu tava trazendo ele aqui. Não vou enterrar, não. Ah, você vai me dar um socão no ouvido? Tudo bem. Daqui uma semana vai estar de boa, porque na semana seguinte eu tava assaltando um lugar e eu não tava com nenhuma marca no rosto. Duvido, então, dar um socão na minha bochecha. Vai melhorar em uma semana. Eu não consigo. Desculpa. Se quer um trabalho bem feito, faz você mesmo. Escuta. Quando eu era criança, a gente tinha um outro. Um cavalo lindo. Montava ele quase todo dia. Aí, no verão, ele me derrubou. Começou a dar coice e mordei. Por sorte, não me matou. No dia seguinte, meu pai me deu o rifle dele. Disse que quando um bicho ficar mal, só resta sacrificar. Eu ainda sinto o cheiro daquele bafo de uísque enquanto ele segurava o cavalo. Ele contou até três. Eu apertei o gatilho e... Eu sempre odiei ele. Agora eu sei que ele tava certo. Tinha que ser feito. Viu? Tinha que ser feito. Por favor. Ah, merda. Vamos cobrir o corpo antes que... Acredite, filho. Isso é um favor pra ele. Me ajuda aqui. Por favor. Enterra ele. Mate. Vai, Jay. Enterra ele. Implorar. Eu quero... Não. Eu vou recusar ou implorar? Eu vou implorar. O chat quer recusar. Recusar é uma coisa complicada. Eu... Eu vou implorar porque eu sou bunda mole. Eu vou implorar porque eu sou bunda mole. Eu cresci assim, eu nasci assim. Eu... É... Eu não. Não vou, porra. Você tá louco? Eu sempre anoto mentalmente os nomes de todos os psicopatas que clicam na opção de doidão. Pra usar no futuro. A gente tem que ajudar ele, pai. Então eu mesmo enterro. Meu Deus. Pronto, agora eu não sou mais cúmplice de um homicídio. Eu sou cúmplice de uma tentativa de homicídio. A pena é bem menor. Graças a Deus. Eu vou recusar essa cerveja, porra. Não sei quantos anos ele tem nos Estados Unidos. A maioridade pra beber é 21 anos. Não vou beber essa porra, não. Ainda é meu pai que tá me dando. Capaz de ter botado veneno, o véio. Esse véio amargurado. Quer dizer, amargurado agora tô eu. Mas eu não quero essa porra, não. É só uma cerveja? Não é um loló? É, é só uma cerveja. A grande depressão tá chegando. É só começando nesse menino. Indo pra guerra. Dando um jeito naquele estranho essa noite. Dando um jeito entre aspas, né? É, sacrifício. Mesmo pra um bêbado fodido que nem eu. Você pode procurar ajuda. Esse tempo que eu fico esperando é muito bom que eu só fico em silêncio, olhando pra frente e pensando. Tomara que o chat não cague no pau. Tem lugares onde você pode ir, sabia? Tipo reuniões. Dá pra conseguir ajuda. Ah, ninguém ajuda cachorro velho como eu. Só dão um fim. Você salvou uma vida hoje. E isso faz de você um homem melhor do que eu. Mas não vai mudar nada. Eles querem o meu sangue. Não precisa ser assim. A gente pode avisar a polícia. E dizer o quê? Que eu tentei matar um homem e enterrar ele vivo? Essa gente não tem medo da lei. Isso é culpa minha. Então, eu vou consertar. Agora? Vai dormir. Eu vou consertar aquele telhado que vocês estragaram. O que esse cara precisa de um psiquiatra? Olha, não é brincadeira não, hein? Ele vai se matar pra ganhar o dinheiro do seguro de vida. Oi! Atenção, gatilho. Cena de suicídio, possivelmente. Por favor. Não, não vou deixar ele se matar. Vou tentar salvar ele. Ele ainda tem salvação. Pelo amor de Deus. Vamos tentar soltar ele. Pelo amor de Deus. Vamos tentar soltar ele. Não, 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 não vai. Não, não vai. Devia ter deixado. Você é meu pai. Eu não quero perder você. A vida... Não liga para o que você quer. Graças à compaixão do seu filho, vocês têm mais duas semanas. Mas a dívida continua. Mas a dívida continua. E se a gente não pagar? Na próxima vez que virem os meus amigos e eu, vão cavar suas próprias covas. Ah, eu fiquei de avisar no chat. Acabou o gatilho, acabou a cena de suicídio. Tubos e canos pelo corpo. Agora, avisem ele. Achou que ele não vai falar nada. Por enquanto. Devia ter deixado. Duas semanas. Nem em dois anos a gente conseguiria arrumar essa grana. É antigo. E valioso, eu acho. Essa velharia? Isso é falso, vai na minha. Ninguém pegaria isso nem de graça. Querem saber? A gente devia roubar um banco. Do jeito certo, pode funcionar. Não, peraí. Ninguém vai roubar um banco. É muito arriscado. Mas talvez tenha outro jeito. Puta que pariu, a gente voltou no meio da putaria da ação. Alguém me dá cobertura. Cuidado. Rendam-se. Vocês estão cercados. Abram fogo. Abram fogo. Policial, ferido. Continuem atirando. Cadê minha filha? O que a gente faz? Peguei atrás de mim. Vamos pra caminhonete. Zoe! Jim! Papai! Fiz! Ajuda aqui! Eu tô indo. Eu tô indo é a única resposta possível, né? Quer dizer, eu não sei o que eu tô indo fazer, sinceramente. Se eu posso ajudar, mas... Mas que eu tô indo, eu tô. Fica aí. Eu tô indo. Merda, 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 merda! Você vem comigo. Pode se foder, seu merdinha. Dale! Não! Não! Saiam com as mãos na cabeça! Assassinos de merda! Meu Deus! Meu Deus! Deus faz isso, por favor. Mãe, o que você está fazendo? Ah, merda! Corre! 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 Tudo bem? Tudo bem! Não pare! Não escavamos aqui. Mãe, eu não consigo respirar. Isso não é bom. O lugar inteiro está pegando fogo. Tomara que o Paul tenha saído. Como é que a gente sai? Tem uma janela. Quebra o vidro! Ou isso. Saio daí, o hotel inteiro está indo pelos ares. Vamos ter que pular. É muito alto. Eu vou me machucar. Vamos deixar o vovô ir na frente, tá? Te vejo lá embaixo, querida. Segura minhas mãos. Vamos lá. Ai, quebrou a perna. Tá, vovô foi. Tá legal, filhota. Tá pronta? Por favor, eu não quero. O fogo está avançando pelas escadas. A gente tem que ir agora. Vai lá, Joyce. A gente está atrás de você. Puta merda. Cuidado! Meu Deus, eu salvei ela de morrer. Mano, imagina se eu estivesse com a minha esposa fodida aqui. Eu acho que eu vou sair. No banheiro, no fim do corredor. Vejo você lá fora. Vem, filha. Vem, filha. Vamos correr. Temos que prender a respiração. Vem. Boa ideia. Eu vou ter que jogar você. Mas eu prometo que eu estou logo atrás. Você vai passar? Vou. Eu sou tão grande. Pronto? Eu sou bem grande, na verdade. Força! Vem, sobe aqui. Segura firme. Nossa, eu vou quebrar minhas pernas pra caralho. Vai. Vai pra longe do fogo. 2084. Temos vários agentes feridos. Saia da colina. Precisamos de repouso urgente. Vamos descer agora. Câmbio. O cachorro deve ter ido pra fora da cidade, galera. Tá no quilômetro 695 da Rota 66 nessa hora. Que bagunça. Eu quero voltar pra casa em sacramento. Se a gente não tivesse vindo, nada disso teria acontecido. Ainda temos a nossa família. Eu acho que é a melhor resposta, porque eles provavelmente não vão voltar pra sacramento. Eles vão ter que seguir em frente. E não dá pra voltar no tempo, mas ela sabe disso. Ela é uma criança de 6 anos, mas também ela não é tão burra. Eu acho que é melhor uma resposta, tipo, a gente tem ainda uns aos outros, sabe? A gente pode se ajudar e tá tudo bem. Talvez não. Mas a mamãe vai ficar bem. E o vovô já tá lá fora. Daqui a pouco, a gente vai estar junto. Você promete? Prometo. Vamos lá, filha. Tá, agora a gente precisa dar um jeito de sair. Tem aquele portão trancado. Eu teria conseguido... É ele! Meu Deus! Ela foi com o cachorro, pelo menos. Cadê o livro? Não sei. O que que você tá fazendo? Eu te dei todas as chances de fazer a coisa certa. Confiei em você. É você ajudar eles e não a mim? Eles me obrigaram. Eu posso falar que eles me obrigaram? Eu acho que nem uma resposta que eu der aqui vai me salvar do meu futuro iminente. Eu acho que eu tomei no cu. Eu acho que eu vou de comens e bebes. Eu acho que eu vou de Drake e Josh. Eu vou de arrasto pra cima. Espera. Eles me obrigaram. Eu ia devolver o livro. Eu juro. Eu tô cagando pras suas desculpas. É. Os Roach. Eles não são nada, Vince. Essa cidade não funciona sem mim. Até os meus agentes mais leais sabem que não devem fazer perguntas. Aquele livro pode acabar com muita gente. Inclusive eu. Então preciso perguntar. Você leu o meu livro? Não. Eu acho que eu falar sim ou não aqui não deve mudar nada. Assim, se eu falar que sim, talvez ele queira dialogar sobre. Mas se eu falar que não, ele vai saber que eu tô mentindo. Eu não sei se o sim é pior que o não. Eu tô com vontade até de falar que sim. Mas eu não li. É verdade. Quem leu foi o Sharon. Eu vi. Não. Não sei. Eu juro que eu nem olhei. Acontece que eu... Não acredito em você. E se eu te levar pra um interrogatório só pra ter certeza? Merda! Aonde você pensa que vai? Puta, eu vou pelo meio do fogo, Jesus amado. Esconder-se no armário ou esconder-se no banheiro? Puta, no banheiro ou no armário, chat? Eu peguei um saca-rolha. Como que eu posso atacar melhor com um saca-rolha? No banheiro ou no armário? O banheiro tem uma porta mais resistente. Mas o armário é mais fácil de eu atacar ele. Só que o problema do armário é essas ripinhas aqui. Ele pode facilmente me enxergar dentro do armário. Eu acho que me esconder no banheiro parece mais efetivo, né? É, no banheiro tem janela, mas não é uma puta, não é janela. Eu deixei a decisão do chat rolar aí. Eu só quero fazer algumas perguntas, Liz. Por exemplo... O que você viu naquele livro que não quer me contar? Eu vou fazer tudo certinho. Colete a prova de balas. Relatório do incidente. Tentei interrogar a testemunha no quarto do hotel. A testemunha ficou agressiva e quis lutar. Eu fui forçado a eletrocutar o desgraçado. Talvez eu entrando no armário eu pudesse ter pego ele por trás. Vai, toma um choquito! Podia se tomeu o amiguito. Já tomaste um choquito? Meu Deus. Nossa, eu peguei a arma no... Olha só o que eu achei tentando fugir pelos fundos. Me solta! Olá, lindinha. Cadê o meu pai? Quer dar um passeio, querida? Solta ela. Zeus! Vem me ajudar, Zeus. Ela vem com a gente. Até estarmos seguros e longe daqui. Vem me ajudar, Zeus. Eu ajudei vocês. Puta, eu posso dar um tiro de aviso. Não, não vamos gastar bala, não. Não vamos gastar bala ainda, não. Um tiro de aviso é uma bala a menos. Eu ajudei vocês, porra. Pior que eu ajudei mesmo ainda. Em todas as oportunidades eu ajudei. Bando de cuzão. Por favor, Jay! Aparece pra me ajudar! Cadê o bom garoto? Vocês. Eu acabei de matar um policial por vocês. E você me agradece levando a minha filha? Relaxa, não é pessoal. Lógico que é pessoal. Onde você tá, Jay? Olha, é a nossa única chance. Com uma criança no carro, a polícia nunca vai atirar na gente. Ah, mas eu vou. Isso não é problema meu. Ah, não. Larga a arma. Jay! Isso aí. Jay. Não precisa fazer isso. Abaixa. Por favor. Pra ninguém se machucar. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Será que se eu abaixar o Jay vai atirar neles? Chate, eu tô querendo abaixar a arma. Ele não tem coragem de atirar, eu quero abaixar a arma. Eu quero abaixar a arma, eu não vou deixar o chat tomar uma escolha. Eu vou abaixar a arma. Jay. Eu confio em você. Merda. Você vai tomar uma boa decisão, eu confio em você. Valeu. Jay arrebenta o portão e pega a caminhonete. Pera, como é que é? Ela só tem seis anos. Porra, Gabi. Mano, confia em mim. Vocês viram a cara que o Jay fez saindo? Confia em mim, cara. Ela tem seis anos. Não acha que ela já viu muita coisa hoje? Assim como eu e os meus meninos. Desculpa, Vinci. Precisamos dela. Por favor, por favor, eu não quero ir. Espera. Querem um refém? Me leve. Ah, claro. Depois do que você aprontou. Mãe, temos que ir. Eu posso ajudar. Eu já matei um policial, eu vou me oferecer pra ajudar. Eu já matei um policial. Furdido eu já tô. Matei um xerife ainda. Antes, preso do que morto. Vamos lá, me ofereço a ajudar. Espera aí, espera. Olha, eu não sou advogado. Mas no Arizona tem pena de morte, né? Porque se vocês levarem a Zoe e acontecer alguma coisa, nenhum juiz no mundo vai aceitar isso. Mas se for eu, e eu for por vontade própria, eu posso até ser cúmplice. Até que faz sentido. Tá bom, mas vamos logo. Vai, pode ir. Meu Deus do céu. Eu salvei minha filha. Anda, você vem com a gente. Eu tenho que ir, filhota. Por favor, não vá. Por favor. A sua mãe tá viva, menina. Só toma conta da mamãe. Isso, seu avô também. Tá bom. Olha, se eu não conseguir voltar, sempre defenda as pessoas que você ama. Tá bom? Vamos lá. Aqui. Nossa, tá ficando difícil. A casa precisa enxergar no escuro. Eu te amo, Zoe. Você... Você me ama até a lua. Ai, aqui tá difícil, né? Ai, aqui tá ligada com você? Vai. Ai! Ai! Quem é? Ai, ai, ai... Ai! Ai, ai... Ai, ai. Nossa, chegou o FBI. Me fala que são os reforços. Lawrence Bradley, FBI. Meu Deus, que massacre. Acharam o xerife inconsciente. Os outros foram pegos na explosão. Quatro agentes morreram. Talvez mais pela gravidade das queimaduras. E nenhum sinal dos meliantes. Vamos acionar o helicóptero. Isso aí. Quiete-me devagar até a gente passar pelos trilhos. Ah, se o Pervis e a gente agora... Não fala sobre ele. Isso tudo é culpa da burrice dele. Hum. Eu vou ficar em silêncio. Não vou me pronunciar, não. Bem passiva. Do jeito que eu gosto. Pediu pra aumentar um pouco o som. Vou aumentar um pouco o som. Passiva, fico sempre em silêncio. Eu não vou acompra essa briga. Ele nem sempre foi assim, sabe? É estranho o que a vida faz com a gente. Eu posso falar sinto muito, a Zoe vai ficar bem. Eu não vou falar o último, porque, né? Eu quero falar, eu sinto muito. Porque ele já sabe que a Zoe vai ficar bem. Caralho, eu vou vetar o chat. Eu quero falar, eu sinto muito. Ele já sabe que a Zoe vai ficar bem. Eu tenho que ser um pouco empático com ele também. Me desculpa por tudo isso. Eu também. Jay, fica de olho na estrada. Falar sobre a Zoe é um perigo. Opa, oi, Zoe. Eu quero chegar ao limiar da escuridão. Onde os pensamentos param. E as memórias morrem. Ouviram isso? Droga! Acelera! Era pra Zoe estar aqui no meio da merda, hein? Mãe, o que eu faço? Vamos com a senhora. Acelera! Continua dirigindo. Meu querido, nessa situação, você acelera! Acelera! Run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, God will cut you down. Sooner or later, God will cut you down. Jay, o que você tá fazendo? Desliguem o motor. E não tentem sair do veículo. Não tá funcionando. Nunca funciona. Eu tenho alguns segundos de paz. E então o instinto domina. A verdade é que ainda tem muita coisa pra esquecer. Não só do hotel, mas do que aconteceu depois. Eu não vou dormir muito hoje. Nunca durmo. Vou tentar de novo amanhã. Eu acho que eu teria conseguido... Eu teria mais pra jogar se eu tivesse feito a Zoe tá no carro, né? Mas como eu salvei ela, ela não tem mais história pra contar. Porque, obviamente, eu fiz a coisa mais decente que foi botar o cara no lugar dela, né? Ah, esse é só o livro 1? Quer dizer que eu posso continuar a partir daí. Mesmo tendo deixado o cara no carro? Ou eu tenho que colocar a Zoe no carro? Caralho, continua mesmo. Então tá bom. Essa foi a metade do jogo, meu bem. Caralho! Oh, me surpreendeu muito positivamente. Eu não tava dando nada, hein? Pica! Vai continuar hoje? Vou! Vou jogar mais um pouco. São 11 da noite, pode jogar mais um pouco. A gente continua mais um pouco e qualquer coisa a gente pausa e termina amanhã. Tá, vou ter que abaixar o jogo aqui, peraí. Ou não, não precisa. Ok, tudo certo. Valor! Amor! Preocupa-se com os outros e age com empatia. Traço, gentil. Procura confortar e tranquilizar os outros. Estilo de jogo, explorador. Encontra pontos de interação de forma rápida e precisa. Tá bom. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.